Gente, o Anônimo tá aqui, meu, acho que ele... Mano, não sei se ele tá... Mano, é o seguinte, eu vou confessar pra vocês que eu tô bem nervoso. Vocês sabem que eu tô passando um tempo aqui na casa do Painzeira e tudo mais. Recebi um áudio agora do Anônimo e eu tô muito preocupado porque eu não sei como vai funcionar o jogo hoje. Porque, tipo, eu tô muito longe da minha casa, então eu não sei como vai ser. Vou mostrar pra vocês o áudio só pra vocês entenderem. O pior é que nem eu entendi o áudio direito. Então eu vou ter que mandar alguma coisa pra ele pra eu conseguir entender legal. Mano, primeiro que é um áudio, tipo, sei lá, de 50 segundos, se liga. Tipo, ele quer convidar o Pain... Gente, a questão é o seguinte, eu tô muito longe de casa, então eu não sei como vai ser esse jogo, entendeu? Pode ser algo por FaceTime, ele pode dar algumas dicas, eu não sei. Ele só mandou eu perguntar pra ver se o Pain topa. Eu vou perguntar pro Pain agora e vamos ver se ele topa sim ou não. Eu acho que ele vai topar, porque todo mundo quer tentar descobrir quem é o Anônimo e ganhar esses mil reais, né, bro? Porque for haters, mils, não. Pain, deixa eu te falar uma coisa, tô invadindo o seu quarto pra falar um negócio. Não sei se é um negócio bom ou um negócio ruim pra você. Ixi, o quê? Você já viu o Anônimo do meu canal? Já. Ele faz desafios com a gente e ele sempre vai deixando dicas. E todo final de dica a gente tenta descobrir quem é e tudo mais. Caso descobrimos, cada um ganha mil reais. Entendeu? Cada descoberta? Não, tipo assim, a gente já descobriu uma pessoa, eram dois Anônimos. Na verdade tem vários, mas tem um Anônimo principal. E ele queria te chamar pra participar. Eu acho que ele quer fazer um jogo via FaceTime, alguma coisa assim. Ele quer que eu participe do jogo. E se você descobrir, vai ser mil reais pra você também. Me dê, babado. Mil reais assim, assim, de boa. Entendeu? Eu falei assim, antes de vir chamar você, eu falei, eu acho que ele vai aceitar, porque mil reais assim, de boa, eu acho que todo mundo quer. É claro. E outro, não custa nada tentar. E aí? Eu topo muito. Mas tem um problema, eu não sei como vai ser o jogo. Ele não explicou nada, entendeu? Mas é assim, ele sempre avisa pra gente antes, ele sempre vai ir mandando. Pode ser por dica, pode ser por FaceTime, pode ser algum enigma, pode ser algum jogo, alguma coisa. A gente precisa mandar mensagem pra ele agora e a gente vê. Mas beleza, você topa, né? Ah, o que ele tá fazendo aqui? Ele não é do seu canal? Não, ele não tá aqui em BH, não. Ele é do meu canal e tudo mais. E é isso, entendeu? A gente vai fazer algum jogo diferente, não sei. Ah, tá, entendeu. Entendeu? Vamos perguntar pra ele. Ah, entendi, entendi. Agora entendi. Tá, o Paim aceitou já participar do desafio. E aí, como que vai ser o jogo hoje? Explica pra gente o que a gente vai fazer daqui, sei lá. Você vai falando pra gente e a gente vai vendo como que vai ser. Enquanto isso... Gente, o Anônimo já mandou o áudio. É o seguinte, o Paim falou que ele é rápido. Ele é muito rápido. Não, ele tem um celular só pra isso, entendeu? É diferente. E outra, no começo eu tinha muito medo, porque eu não sabia que era uma pessoa que não... Você não tentou localizar o celular, não? Não, no começo eu tentei, mas depois não, porque aí fica mais legal o jogo mesmo, entendeu? E se eu tentar localizar, ele vai tipo, sei lá, ele pode desclassificar a gente, porque ele quer que a gente descubra através da gente. E alguém conhecido, entendeu? Você descobre por trás de tudo. Eu só não sei quem é, mas é alguém conhecido. Vamos escutar. Vou dar apenas 60 segundos pra vocês correrem e se esconderem. Eu tô aqui em Belo Horizonte. Lembrando... Ele pode estar trolando a gente, tá ligado? Você será eliminado. Por que ele tá ali? Vai, hein? Nada demais. Ele só não vai continuar mais no desafio. 3, 2, 1... Não entendi nada. Ele falou que tava aqui, só que tipo, ele não pode estar aqui. Nossa, mano. O sangue de Jesus tem poder! Você tá me zoando. Abre, abre, eu não tô conseguindo bem. Eu não tô conseguindo bem. Você tá me zoando. Tô. Tá gravando? Não sei nem se tá gravando. Mano, você tá gravando. Você tá me zoando. Eu tomei um susto, velho. Tranquilo. Eu tomei um susto, mano. Você tá me zoando, tá verdade? Não, eu tô zoando. Eu sei que tá de gracinha, mano. Você tá me trollando, né? Mano, ou... Você tá me trollando. Olha aqui. Mano, o que que é esse cara? Não, peraí. Olha aqui. Eu, só pra você ter uma noção. Só pra você ter uma noção. Eu vou te mostrar todas as conversas com ele. Pra você ver que foi o número do Anônimo de verdade. E você ver que não sou eu que tô te trollando. Olha aqui. Olha as datas. Tipo, já faz mais de um mês que ele aparece. Olha as datas. Olha aí. Mano, mas por que que ele ia vir pra cá, velho? É lá de São Paulo pra Belo Horizonte. Você... É longe. Você falou com ele. Ele mandou mensagem. Que eu... Eu nunca falei com ele, não, meu. Mano, eu tô preocupado. Sabe por quê? Posso falar real? Eu vou falar real. Eu vou falar real. Peraí. Por que que ele... Ele veio pra cá? Ele tá trancado. Ele tá aqui fora. Ele tá aqui fora. Não abre, não. Ele tá aí fora. Porque ele não é idiota. A gente acendeu a luz. Posso falar real? Não. Olha aqui. Você... Meu Deus, tem uma janela aí, mano. Vamos sair por aí, vai. Não. Deixa eu só te falar um bagulho. Mas ele tá lá, cara. Você não tem nada a perder. Porque você, tipo... Você não tá lá. Entendeu? E você entrou no vídeo hoje. Ele não falou que... Se ele me pegar, se for o Anônimo de verdade, não for zoeira sua, e ele me pegar, eu saio do jogo. Entendeu? E tipo assim, galera. Eu gravo tudo sobre a série do Anônimo. A partir do momento que eu saio do jogo, ferrou. A Maria, minha irmã, ela já saiu do jogo também. Entendeu? Então, tipo assim... Como que ele entrou aqui dentro? É por isso que eu tô achando o Anônimo de verdade, ele me pegar, acabou. Vai ficar só a Karol. E a Karol não tá em casa. E a gente vai perder o jogo, não vai ganhar o dinheiro. E você não tem nada a perder. Mano. Mas o cara tá aqui dentro. O que a gente vai fazer? Quanto é o jogo? Ele tá aqui. O que a gente vai fazer? Deixa eu te explicar. O jogo é não ser pego por ele. E a gente achar as dicas e tentar descobrir quem é. Se por acaso, hoje, a gente descobrir quem é, acabou o jogo. Entendeu? Já descobrimos, a gente ganha. É simples. É só isso. E você ganha uns mil reais também. Deixa eu falar um negócio. Eu vou fingir que eu vou abrir a porta. Você deixa aberto. E já pula. Já pula agora. Já pula agora. Eu vou fingir que eu vou abrir a porta. Mano, vamos sair. Eu acho que ele não tá aqui fora, não. Vamos sair, vamos sair. Eu acho que ele não tá aqui fora. Eu não tô conseguindo abrir, tá trancado. Vem, vem, vem. Vamos pro estúdio. Peraí. Vamos pro estúdio. Peraí. Onde ele tá? Ele tá lá dentro. Não. Não tem nenhum lugar aqui da sua casa. Você dá pra gente se esconder melhor. Que susto. Eu tô com medo de ficar com a lanterna, mas você não ficou com a lanterna. Não me vê. Peraí. Porque você tem nada. Ele entrou aqui. Pra gente pular a camelagem. Vai ser o que vai vir lá. Ele entrou aqui. Você ouviu? Ele pulou aqui. Eu, lá. Será que ele tá lá na paga? O que a gente tem? Tem só luz. Não, não. Segura. Deixa que não. Aí! Ele quer que eu nem cansa. Corre, pai. Mano, o pai pulou. O pai pulou na cama elástica. Caraca. Mano, o pai pulou na cama. Mano, você pulou na cama. Mano, o pai pulou na cama. Mano, o pai pulou na cama. Mano. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali na porta. Mano, o pai pulou. Tem que sair. Segura, segura. Não deixa, não deixa. A gente se ferrou. Perdemos. 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 Olha onde a gente tá. Mano. Ferrou. Vamos ficar aqui. Eu não vou sair, não. Eu não vou sair. Eu tô falando sério. Eu não vou sair. Uma hora já vai ter que ir embora. Eu não vou perder esse dinheiro. Gente, é o seguinte. Eu vou mandar mensagem pra Maria, pra minha irmã. Pra ver se ela recebeu alguma coisa. Não sei. Porque, tipo, sempre chega alguma coisa pra mim. Mano, minha irmã foi eliminada do jogo no último episódio. Ela foi eliminada. Literalmente eliminada. Então ela não pode mais participar. Que merda, hein? Só tá aí eu e a Carol. Vamos mandar pra Carol. Amor, deixa eu te falar. O Anonymous te mandou alguma coisa, sei lá, hoje ou hoje cedo. Dá um confere na conversa dele aí, por favor. Às vezes você não viu, sei lá. E me fala se ele mandou qualquer coisa pra você. Tá ouvindo esses barulhos? É ele? É o cachorro. É o cachorro. Que susto, mano. Achei que tava quebrando sua casa. Já ia com o pé sem mim ainda. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou sair, não. Não tá aí. Ó, porque tá. Pai, deixa eu te explicar. O jogo, ele só tem que me pegar. Ele só tem que te pegar. É, se ele me pegar, eu saio do jogo, ok. Como ele fez com a Maria e eu não participo mais. Aí fica só a Carol. E a probabilidade dele pegar só a Carol é muito maior e acaba o jogo. Ele tem toda a razão. Então ele não tá aqui. Não, ele tá aqui. Tá escondido aí e pronto, entendeu? Vamos esperar a Carol responder pra gente ver se tem alguma dica. Mais tarde. Falei pra você que ele tava aí? Ele não fala nada assim, né? Nunca falou. Ele escreve. Ele sempre leva bloquinho, folha sulfite, ele dá as coisas escritas. Ou tipo, ele deixa o áudio pronto, tá ligado? Pra que eu falo assim isso? Ele deve fazer, tipo assim, ele deve fazer em casa. Em casa ele tá lá, ele deve falar normal. Aí ele muda a voz em aplicativo de edição e ele traz os áudios prontos. Tanto que tipo, e aí ele só encaminha pra gente ou ele mostra, tá ligado? Tipo, ele vem com áudio pronto. Quando eu encontro ele pessoalmente, ele vem com o celular, áudio pronto, dá. Escuta os áudios, tudo mais. A gente tem umas coisinhas dele, tá ligado? Tênis, altura, estatura. A gente já meio que, mesmo no meu padrão, olho castanho, altura 175, 176. Então não dá pra gente saber quem é. Desconfiavamos dos Bert no começo, mas o Bert e o Bruno parecem um pouco mais alto e o olho do Bruno é verde. É verdade. A gente já eliminou o Bert. Então tipo, a gente já eliminou uma galera, mas eu não vou perder 6 mil reais não. Aí ó, ele some, mas ele fica aqui, escondido, esperando mais. E a Carol não me responde. Mais tarde. Mano, a Carol acabou de responder. Amor, eu tava olhando a conversa dele aqui e ele não mandou nada. Absolutamente nada hoje. Mano, pior que eu não sei. Eu juro, eu tô achando que você tá me trollando. Depois que você pulou da câmera elástica. Não tem lógica. Aí eu vi que você não tava mesmo, não. Mas no começo, até ali. Mano, quando ele foi, foi na adrenalina, pulei. Ele apareceu e eu pulei. Eu sei, mas agora. Mas na hora eu tinha certeza que era você me trollando alguma coisa. Eu só corri mesmo pra não pagar pra ver. Porque vai que eu falo, ah, tá me trollando. Aí eu vou e é ele mesmo, entendeu? Amor, você não tá entendendo. Ele tá aqui na casa do pai. Ele mandou áudio e eu, tipo, do número dele mesmo. E falando que tava aqui e ele tá aqui. A gente tá escondido aqui. Eu tenho uma solução. Eu não tenho nada a perder. Sim. Então se eu sair e tentar ver se ele tá ali ainda ou tentar chamar a atenção dele pra outro lugar, ele vai sair daqui e você vai conseguir sair escondido. Mas eu falo o seguinte, sai pela janela. Porque caso você saia pela janela e ele cague pra você, entendeu? Porque vamos por assim, você sai aqui pela porta. Você vai embora e ele não vai atrás de você. Ele aproveita a porta aberta e entra e me pega. Pela janela, se ele tentar entrar ou qualquer coisa do tipo, eu posso dar a volta na hora que eu estiver pulando e corro, entendeu? Eu acho melhor isso. Gente, eu tecnicamente não tô entendendo. Eu não sei. Só não sei. Eu não tô vendo ninguém. A gente conversou, pensou em várias coisas e é isso. O pai vai se sacrificar por mim. Ô, mas é sério, eu tô há muito tempo nisso aqui. Eu tô quase descobrindo. Eu tô cheio de coisa pra eu perder. Não, não vale a pena você perder. Não, tipo, eu tenho várias e várias anotações com nomes, com altura, com tudo. Eu perdi tudo agora. Não vale a pena. Eu não tava nem preparado pra isso. Não tá com senão abrir. Abre. Tá aí, eu sei que ele tá. Não é idiota. Pera, eu vou destrancar aqui. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ela já não vai tentar. Eu vou pular de novo pra caminhar. Ok. Vou segurar aqui a porta. Não, não, não. Eu vou segurar. Não, 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 não. Deixa aberto, deixa aberto. Pula direto. E tenta dar um drible. Meu, tenta dar drible nele, não sei. Ou atrasa ele. Menos pra ir embora. Mano, eu pra aí segurou ele. Segura ele! Segura ele! Mano, o que é isso? Você é anônimo? Mano, o que que tá acontecendo? Mano, não faz sentido nenhum. Era um monstro do pai. Ele tomou com a minha mágica até agora. Eu vou segurar. Não! É o Gabriel! Que? Não! É o Gabriel! Não é ele, não! Como assim é o Biel? Você inventou, hein, meu? Não sabe nem comprar uma cera boa. É o Gabriel. Eu sabia que você tava me trolando, mano. Não é eu, não. Eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eu vi por causa do cabelo. Ele tava com a máscara. Eu não tirei esse. Aí, porque a gente tava me rolando. Não tem jeito. Mas quem mandou mensa... Peraí, deixa eu descer aí. Relaxa, era trollado. Que palhaçada é essa? Trollagem, trollagem. É, trollagem, pô. Vocês caíram? Não. Não, posso falar, Maguro? Imagina. Quem mandou mensagem pra mim foi o anônimo. O celular dele de verdade. Sim, mas foi tudo combinado. E você sabe quem é o anônimo? Não, não sei quem é. Mas, tipo assim, eu mandei mensagem pra sua mãe. Pra falando que eu queria trollar vocês. Aí ela passou o contato do anônimo. Aí ela passou o contato do anônimo. Pô, minha mãe é muito X9, mano. Juro por Deus. A minha mãe... Ela que... Ó, tem muita gente que assiste só um capítulo do anônimo. A minha mãe, ela... Tipo, que manda tudo pro anônimo. Onde eu tô, com quem eu tô, tudo. Tipo, ela me cagueta. Comprou dele. Comprou total dele. Tá. E aí? E a máscara? Você arruma como? A máscara? Ah, o anônimo mandou mensagem falando que tinha que ter comprado um site. Que ele fez eu prometer que não podia contar pra você. O site qual é? A máscara estourou? Sim. Posso falar? Toda a máscara do anônimo estoura. A gente já pegou a máscara dele em troca. Estourou as máscaras. E anônimo? As máscaras é melhor que a gente troca. Você sempre pegou a máscara dele? Uma vez ele deixou cair. Uma vez eu peguei. Quando eu descobri que era minha tia a primeira anônima, eu peguei a dela. Eu ganhei, entendeu? Então calma. Mesmo que você me pegasse hoje, eu não ia perder o desafio. Não. Era só uma brincadeira mesmo. Mano. Eu achei que você tava me trollando. Na hora que você pulou, eu falei, não tá. Não, até porque eu mandei mensagem pra sua mãe antes de você vir. Aí eu cheguei e já tava com tudo planejado. É claro, ué. Além do anônimo botar medo na gente, ele ainda faz uns troll. E o monstro que tá na sala? O monstro? O monstro que tá na sala? 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 Obrigado.